Rapaziada, minha garganta tá ruim ainda, então conto aí com a colaboração de vocês, né? Não tô conseguindo falar muito, de qualquer forma, eu preciso de verdade, eu pedi no último vídeo e ninguém passou Eu quero dicas de coisas que eu possa chupar pra melhorar minha garganta, sério, eu tô aceitando tudo Diga nos comentários suas dicas, beleza? Tô sério, não dá uma brincadeira não, pô Let's go, fella Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro, aposte agora em bets.net Link tá na descrição E aí, galera? Sejam... Tá falhando, tá falhando Vamos deixar esse vídeo aqui sem intro Vamos ver o seguinte? Vamos fazer a intro com o Google Tradutor, eu vou só mexer a boca E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo o Ian E tem seguinte, rapaziada Você tira a minha voz e pergunta o Google Tradutor, beleza, vim? Seguinte, rapaziada, eu estou com zero de saldo Por quê? Porque hoje eu não irei utilizar meu saldo Eu vou utilizar apenas bônus Não, eu ia falar bônus de pontos Pontos de bônus Porque o CSGO.net lançou uma operação Primeira vez que o CSGO tem uma operação O CSGO é a Valve, não é superação nenhuma CSGO.net lança Meu Deus E com essa nova operação, pessoal, recebemos seis novas caixas Eu irei abrir uma por uma Vamos ver aí qual é a melhor E junto com essa operação, tivemos novas caixas, rapaziada Seis novas caixinhas Irei testar uma por uma E, obviamente, terá sorteio nesse vídeo Dois sorteios, beleza? O primeiro sorteio, pra quem utilizar o cupom DOG13 Aqui no site, você pode depositar por boleto Cartão de crédito ou então as suas skins de CSGO É muito simples E com esse cupom aqui, além de participar do sorteio Você ganha 25% de bônus no site Depostou 100, eu 125 Depostou 200, eu 250 Depostou 50, ganhou 62,50 E assim vai E pra quem não tem condições de depositar Vai ter também um outro sorteio De uma skin um pouco inferior Óbvio, mas sorteio aí pra geral Soma com nós que eu somo com vocês Enfim, rapaziada Que operação é essa? Bem, você vai entrar no CSGO.net Pelo link da descrição Irá logar com a sua Steam E vai clicar aqui, ó Em operação Vai ter uma opção pra você iniciar A sua operação, né? Eu já iniciei a minha E, basicamente, você vai cumprindo aqui Os objetivos do site Por exemplo O primeiro objetivo É... você falar inglês Mas, enfim Vocês traduzem aí O editor vai traduzir isso daqui E vai colocar aí na tela E aí você vai cumprindo as missões Eu já estou na Décima primeira missão E aí, o que você vai ganhando Conforme você vai completando as missões? Você vai ganhando pontos de bônus E no final você vai ganhar pontos de bônus pra caramba Pra quem não sabe, pontos de bônus É uma espécie de XP do site Sempre que você entra aqui Abre uma caixa Seja uma caixa barata Uma caixa cara Sempre quando você faz um contrato de troca Você ganha pontos de bônus Com essa operação Você consegue ganhar muitos mais E aí, com esses pontos de bônus Você consegue abrir todas essas caixas, né? Antigamente, tínhamos apenas as caixas dos Pro Players Agora, temos também essas outras caixas Assim, as dos Pro Players Eram boas Mas, pra ser bem sincero Só a do Device, Code e Fale Que eram realmente muito boas Assim, elas eram muito caras Essas novas não são tão caras Tem uma mais carinha Como, por exemplo, essa aqui Que é a Operation Pations, no plural Porém, a mais baratinha Que é essa Bonus Case Ela custa 3 pontos de bônus Galera, 3 pontos e 39 pontos de bônus Você consegue juntar muito rapidamente E, rapaziada É da hora essa caixa, ó Asimov, Neonork, Confirma, Edifaca Mano, top Vamos começar abrindo ela já? Comecei, comecei Eu vou abrir, tipo, cada caixa Uma 5 vezes, pelo menos Se uma caixa estiver dando muito bom Aí eu abro mais A gente consegue aqui Uma Nightmare de 3 dólares É, mais ou menos Lembrando que qualquer coisa Que você ganha aqui é lucro Afinal, pontos de bônus É algo que você vai ganhando de graça Mas, obviamente Que a gente quer algo da hora, né Algo top Mas a gente build agora 2 dólares Mano, eu vou guardar tudo Que eu ganhar Pra depois ir fazendo O contratinho de troca Às vezes o contrato de troca salva, né Às vezes Ó, se você ficasse na Zonor Eu ia ficar doido, mano De boa Tá, não começamos tão bem assim Na real, a Nightmare É uma boa skin pra essa caixa Essa Nightmare Mas, o ideal seria Pra um item vermelho Pelo menos, né Será que agora? Não foi agora De boa, não tem problema Nossa, 8 Que isso? Isso aqui deve ser Factory New, mano Ah, isso aqui foi boa, hein Eu jamais esperava Que essa daqui ia ser 8 conto Mas, de boa Tá tranquilo Vamos ver a Operation Dust 2 Lightning Strike Lightning Strike é top Asimov Se vier uma Asimov Tô safe Tô tranquilo O que que vem? É... Não Mais uma vez Bora Bora, 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 bora Ó, Asimov, tio Asimov Eu aceito Se não for Asimov Eu não quero nada Ó, Fever Dream Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom 16 dólares Tá louco Agora uma caixa um pouco mais cara 12 pontos de bônus Mais precisamente 11.99 Vou abrir 5 de uma vez já Foda-se Bora, bora, bora Bora, 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 bora Uma Vulcan Uma Vulcan e uma Cortex Cortex de 12 Vulcan de 24, tá? Vou abrir mais 5 Porque, mano A gente tá cheio de pontos de bônus Então mais 5 dá nada Não tem problema nenhum Point Disarray 16... 16 e 18 Tá, tá bom Deixa eu ver a Operação Nuke Nossa, Operação... Mano, se eu ganhar... Eu tô sentindo que eu vou ganhar uma Baioneta Doppler Então eu vou abrir 10 Eu não ganhei a Baioneta Doppler Eu ganhei a Marioneta 50 Pelo menos, tá? De uma Frontex de 20, 36 Mas a Baioneta Doppler não veio Mas deu bom Mas eu acho que foi bom, hein, rapaziada Deixa eu ver essa Nucky Gold Nucky Gold Nossa, velho Caramba, Bitfade, mano Deixa eu abrir uma Aí depois eu abro 5 Não vou abrir 10, não Nossa, mas a Caramba, Bitfade Seria a dele sim, hein O N.T.I.D. também O N.T.I.D. eu não vou reclamar Não tem nem como reclamar Não tem como reclamar Não tem como reclamar Vou abrir 5 Dá nada E depois eu vou gastar tudo Na última caixa lá Porque acho que não vai dar nem pra abrir 10 Fiz os cálculos não tão corretos Duas as imóveis? WTF? 28, 38 Ah, pô Acho que deu bom, hein Botei a gente tem aqui já, mano Nossa, que desconto Vamos abrir a caixa mais top do site A Operation Mano, só que a Operation Mano, só tem uma faca da hora Só essa ursos Porém tem só a skin vermelha, né Então, se tiver paciência E conseguir juntar aí 30 pontos de bônus É uma caixa boa, hein, rapaziada Pensa Pra juntar pontos de bônus Você tem que abrir caixa Você já vai ganhar skin abrindo caixa Depois você pega, assim, um dinheiro totalmente de graça Que você foi juntando Só de XP do site Abre uma caixa Eu espero que você não ganhe essa B90s imóveis Espero que você ganhe um item mais legal Mas A B90s imóveis tá de boa, né Vulcan Tá Ah, mano Eu queria tirar pelo menos uma faquinha Uma faquinha, assim Uma faquinha seria, mano Safe, safe Do Brace, do Brace Eita É Isso, eu abri 3 E aí, mano Sobrou ali 23 pontos bônus Deixa eu ver o que a gente faz, né Sei lá Vai, o que que vem O que vem Fall Injector é Zeke, hein, mano Aí quase a faca, velho Meu Deus O louco 73 conto Com 23 pontos bônus Eu vou abrir a do device Não é das operações Mas pode abrir de qualquer forma Então, tô nem aí Vamos lá Ah, será que foi bom? Tá bom Velho, eu ganhei muito skin, mano Essa é a real Eu ganhei muito skin Eu ganhei skin pra caramba Errou Ó, do sorteio O sorteio vai ser Pra quem utilizar o cupom DOG13 Só hoje, ó Opa DOG13, tudo maiúsculo Tiro uma print, né Provando que você utilizou o meu cupom Essa print nada mais é Depois que você utiliza o cupom Volta aqui no site E digita novamente ele nessa binha Essa mensagem de valor do Manos 25% Troca para esse código promocional Já foi utilizado Aí eu preciso dessa print Que é a print que vai provar Que você utilizou o meu cupom E, mano Antes que você tente Fazer um fakezinho aí, né Algo do tipo Mano Eu pego seu perfil E mando pra staff do site E eles me passam Se você realmente depositou Ou não Utilizando o cupom Então Alguém tá explodindo em bagulho, mano Então nem tenta me enganar, beleza? Então aqui que utilizar o cupom Eu vou sortear Essa Vulcan de 24 dólares Que é uma K muito top E pra quem não utilizar Nada Quem não tem condições Eu vou sortear Essa Desert Eagle Conspiração Para participar Do sorteio Dessa Desert Eagle Conspiração Você tem que comentar Aí no vídeo Qual a sua opinião Sobre essa operação Aqui do site Pode, mano Ser sincero Se você gostou ou não Tô nem aí Não vou ficar Facilitando a vida De quem elogiar Se você gostar É sinceridade também Então comenta aí o que você achou E no final do comentário Deixe o seu arroba do Twitter Ou Instagram E para participar do sorteio Da Akavukan Caso você utilize o cupom Aí você vai pegar esse tweet Que eu vou fazer agora O tweet é o seguinte É isso mesmo? Esse tweet aqui, mano Pros caras que vão ver Eles vão achar Que é um tweet normal Mas não Quem tá vendo o vídeo sabe Você vem aqui nesse tweet Clica pra responder E manda aqui a print Provavelmente você utilizou o cupom Demorou? Aí eu vou pegar alguém aleatório Ou alguém aleatório Não, esse aqui vai ser sorteio mesmo Aí você dá um like E um RT no tweet Depois eu sorteio A pessoa que foi sorteada Vou checar se ela realmente Depostou E vou mandar A Vulkan Agora o que eu faço Com essas outras skins, mano? Eu não sei Eu vou retirar aqui algumas Pra sorteios futuros Fiquem ligados aí Nos próximos vídeos Porque, né? Aí tio Para de mandar mensagem Fiquem ligados aí Em sorteios futuros Porque, né? Vai aqui Vai aqui Chega a sua hora Chegou aqui o que já? Uma hospital stat track Chegou a Vulkan Aqui, ó É uma Vulkan toda fodida Mas é uma Vulkan 50 conto É uma Vulkan E a Desert Show Com inspiração Já chegou tudo aqui, mano Rapaziada Agora é hora de nós Bugar o site Com os contratos, né, velho? Mano Mano, eu vou meter os contratos aqui Com as skins que passaram Na minha frente Tô nem, ó Primeiro contrato De 326 376 dólares Pega um item de 94 Até um item de 1.500 Agora é pra ver o item do pai Aí, mano E nós começa como? E nós começa como? Só, mano Só me responde E nós começa como? Ah, mano Me respeita, velho Mas é, mano Muito pica Eu vou fazer mais um contrato Aqui já Tô nem aí 192 192 Agora foi ruim Vamos pra mais um aqui Mais um, mais um Vou até jogar esse sacado Que eu não quero não Uma faquinha Ai, mano Tô rolo, né, velho Vou colocar tudo aqui Tô nem aí 64 Ah, que isso Pelo menos uma faquinha aqui De, mano Quase 500 conto Pô, tá bom Não dá pra reclamar, não Vou aceitar também essa MP7 Futuro sorteio aí pra vocês Futuro sorteio A faca também já foi enviada Então, rapaziada Vou aceitar aqui Os bagulhos Vamos lá no game Ver como que tá essa faquinha Na real essa faquinha Não sei Se for vídeo de teste Eu acho que eu não aceito Minimal também não Se for facture new Vamos ver, vamos ver Mas, de qualquer forma Vamos no CSGO lá Pra ver pelo menos A de Eagle e a K De vocês Demorou? É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Lembrando que aqui no canal Continua com 337 Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Se você curte um conteúdo de qualidade Se inscreva Ative o sininho Pra ser aqui todos os dias Às 19 horas Parando por ele no vídeo É isso aí, mano Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal pra show 1, 3, 3, 7 Falou! E aí